Música Aqui novamente para falar de mais uma leitura coletiva nossa com o nosso clube literário Libro um Liber temos o nosso perfil no Instagram e tem o link aqui na descrição para que vocês possam seguir Eu sou o JF, também tenho o meu perfil o linkzinho está aqui embaixo também, livros do JF no Instagram e a gente vai falar hoje sobre esta belezura aqui Três Sombras do Serio Pedrosa e a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouquinho mas primeiro vou passar aqui para os nossos amigos se apresentarem, valeu! Olá, boa noite, meu nome é Fábio estamos aí fazendo algumas leituras, faz tempo que eu não apareço, nem sei mais o que eu tenho que falar aqui O Fabião estava aí numa ressaca literária de alguns meses Pelo amor de Deus, ainda não sei Nada como um bom quadrinho para tirar da ressaca, né cara? Foi obrigado pelo clube, algumas coisas que me deixaram me aprecio Sob ameaça de expulsão, né? Então foi, passei por momentos difíceis No momento agora eu estou lendo o problema dos três corpos E continuo empacado na metade sombria do Kink Ah, verdade, você estava lendo isso daí, né cara? Estou empacado, estou na metade Estou na metade da metade sombria Estou na metade da metade da metade sombria Está meio escuro Muito bom, Fabião Você gostou do Três Sombras? Gostei bastante Tem bastante coisa para a gente falar aí Mas tem umas coisas para dar umas cutucadinhas também Beleza, então Fala galera, boa noite Sou o Anderson Cara, eu vim na semana passada, né? Então só estou lendo o programa dos três corpos mesmo Está legalzinho, está bem interessante Uma pegada que eu não esperava, né? Tipo, está mexendo com a minha área de estudo, que é física Então está bem interessante por enquanto Pelo menos no começo aqui Li o Três Sombras Então o Fabio que indicou os dois livros Estava até brincando com ele Ele gosta do número três, né? Três Sombras, Três Corpos Verdade É porque toda vez eu me foto Três vezes, uma vez só Caraca, já vamos ter que furar um apitinho aqui para o Fabio Desculpa, foi uma foda, né? Dessa vez não foi o Anderson, boa E cara, estou na expectativa de começar a semana que vem O Scalibur É o segundo livro do... Ah, sim É a coleção lá do Arthur, do Cornwell Fala aí, é bom, não é? Não, é sim, é bom Tô louco Tô louco Tô louco Ai, caramba Como você foi o cara que indicou ele para mim Eu já falei isso semana passada Eu vou falar O livro é bom, o livro é legal Não tem críticas a fazer A parte histórica dele é muito bacana Só que você mentiu para mim Você falou que o cara não colocava muito personagem Que não tinha muito aprofundamento e tal Que o Martin era um bosta por causa disso daí Bosta não é palavrão E o cara falou Ele tem duas páginas indicando personagem Não, mas tudo bem É assim, o personagem, se você esquecer ele Não tem problema O problema é do George Martin Para mim, que ele fica assim Olha Que bonito Vejam Legal Pá Matei Pronto Toma, seu trouxa É isso Livro inteiro Todos os livros Quando ele começa a falar muito do personagem Você fala assim Ah, mano Vai matar o cara Ele é imprevisível, entendeu? Ele ficou imprevisível Sim, isso eu não discordo Isso eu não discordo mesmo Inclusive, falta 70% do último livro para ler Ah, tá bom Beleza Fui corajoso Vamos para o Del Galera, boa noite Tudo bem? Eu sou o Del Igual o pessoal Também estou lendo o programa dos três corpos As 19 primeiras páginas eu estou botando Tá bom Por tanto Eu estou encalhado no mouse No metamouse Mas estou curtindo pra caramba Isso aqui Documental é excelente Então, por enquanto, eu estou nesses dois mesmo O metamouse, ele deve ter muita informação Porque é muita nota, né? Cara, é basicamente É um pouco mais lenta mesmo, né? É lenta Primeiro que a letrinha é micro, tá? É, ele é bem pequenininho É, ele é bem pequenininho Deixa eu saber se eu consigo mostrar alguma coisa Vamos tentar comentar ele, Del Logo, logo Chega o meu e a gente comenta Olha a letra Olha a letra Então, ele tem as cartas Ele tem Ele discute muito Tem foto Coisa que ele achou sobre o Holocausto, entendeu? Onde que ele achou Os tipos de revista É arte inicial, sabe? Então, é completamente documental Legal Bem legal E li o Três Sombra Só que está com esse cara aqui de cima Do outro lado Do outro lado É, do outro lado Essa edição É isso aí Isso, esse aqui É o do Del Cássio Isso mesmo É, então tá bom Tá sequestrado aqui em casa Muito bom Não tem problema Quando eu referenciar o Três Sombra É no Jaime que você gosta Vamos lá É isso aí, pessoal Então só mais uns recadinhos Antes da gente começar A gente vai tentar falar um pouquinho no começo Sem abusar muito de spoilers E depois A gente dá um aviso aqui Para o pessoal que estiver assistindo Saber que a gente vai entrar na parte Detalhada dos spoilers E tratar até do desfecho do livro Se alguém gostar Dessa obra Ficar interessado por ele Realmente é uma obra que vale a pena Então a gente vai deixar aqui Na descrição do vídeo Um link Para comprar na Amazon E assim Ajuda O criador de conteúdo A continuar Mantendo esse espaço Também aproveito para deixar O pedido aí para o pessoal Que estiver nos acompanhando Que se inscreva no canal E ative o sininho Porque a gente tem feito aí Essas lives Comentando as nossas leituras coletivas Mais ou menos A cada 15 dias Então Pelo menos duas por mês A gente realmente tem conseguido fazer E aí O pessoal Passa a ser avisado Quando estiver rolando alguma coisa Beleza? Vamos lá então Vou mudar esse layout Não, não, calma Volta Você está com o Misery Para falar que leu Cara Faz três semanas Ah cara Então Na verdade Está aqui ó O Misery É, eu não queria falar Cara Não, na verdade O Misery O Misery Eu terminei Já faz tempo A gente já fez dois vídeos Depois que eu terminei de ler ele E eu não tinha comentado isso Pô Do Stephen King O Rei E gostei O livro é muito tenso Eu pretendo ainda falar um pouco sobre ele Vamos ver se eu consigo fazer uma Um post lá no Instagram Sobre isso aqui E estou lendo O mesmo que o pessoal Que é o Problema dos Três Corpos Porque a nossa próxima leitura coletiva Que vai ter vídeo aqui No dia 10 de agosto Mas é isso caras Eu li realmente Só li o Misery Além dos outros que eu tinha lido Na semana passada É complicado fazer um vídeo logo Depois da primeira semana De uma única semana É que a gente Acaba não tendo muita novidade Daquilo que a gente leu Em relação a semana passada Mas é isso aí Quem que sai de férias? E quem que é culpa De ter atrasado? Cara Sai de férias E não lê Não faz nada Férias não serve pra não Não sei pra que serve Pra que serve férias? Pra gente se Pra gente se roscar Você está doido hoje Cara Olha só Temos a visita Da Adriana Oi Dri Tudo bem? Valeu Valeu Entendi o que eu teria Olha lá Olha lá Olha lá Eu gosto de navinha Não na verdade é o Anderson Que gosta Mas eu gosto dessa nave só Cara Então vamos lá Eu te conto com vocês Que ela tinha lido Que ela tinha lido o Misery Ela leu o Misery Ela ficou tipo Caralho Ela ficou bem Quando a gente fizer um vídeo Quando a gente fizer um vídeo De Misery E a gente chama a Adri Pra participar aqui então Vamos lá galera Sobre o Três Sombras É Eu também gostei bastante Tá Então só pra Pra dar uma geral aqui Gostei muito Fiquei muito contente Com essa indicação mesmo O Del já tinha indicado ele Inclusive Num dos nossos Vídeos de indicação de quadrinho Acho que no ano passado Né Del Nem sei Ano passado Ano passado Na verdade É É engraçado Porque esse livro Esse livro na verdade Foi indicação da Gi A Gi leu o primeiro Ela fazia um curso no Senac E na biblioteca do Senac Tinha ele Caraca Ela acabou olhando Dicou pra mim E aí eu que Comecei a divulgar isso aí Mas eu gostei bastante Ele Ele é muito bom É assim Eu curti muito É Acho que aqui Não tem nenhum problema Falar sobre spoiler Mas ele trata muito Assim a questão da Da paternidade Né Que você faria Né Pelo seu filho e tal E Quando o Del leu Ele já tinha tocado Nesse assunto Que pô Eu poderia gostar Né Pelo fato de ser pai E tal Aí o Anderson Comentou a mesma coisa Pra mim e pro Fábio Né Como indicação Quando Quando eu tinha lido Também Então assim Cara Pegou Num ponto muito bacana Assim Eu fiquei bem Bem Eu que não sou pai Sou malemalha padrinho Já achei Bem pesado Assim Não pesado Mas bem denso Eu acho a palavra errada Sim O que ele trata A respeito O que ele trata A forma que o cara Se dispõe a fazer as coisas E tal Foi sensacional Cara Foi sensacional Assim O Ficou com eco aí Hein Germ Não Já tirou aqui Já sumiu Já sumiu O traço do cara Eu achei um traço agradável Cara Não é Não é nenhuma obra de arte Mas não é nada Mas eu gostei Cara Eu gostei bastante Do traço É bem agradável Ele é bem simples Bem leve Lembra muito mangá O estilo de linha fina Né Então É legal E é engraçado Assim Que o traço Ele é simples Pra criação De personagem humano Mas se você pega A parte do barco Cara É totalmente detalhado Cara A chura Cara A chura Então Ele tem Ele tem algumas coisas Eu lembro que Foi um dos comentários Que a gente fez mesmo Com o Delcassio Quando eu comentei sobre isso Ele tem pontos Em que parece muito simples Bem cartunesco Assim Né É Mas na verdade Cara Você percebe Que tem muita técnica Né Cara E Mas É Então Eu tava pegando aqui Um outro trecho Aqui ó Nossa Essa da colina É sensacional Cara É Muito bom Mostra um Mostra um ideal É Mostra isso Mostra aí Mostra a parte Da cidade A cidade é legal Também É bem Cheio de Sim Deixa eu ver Se eu acho É bem cheio De informação Cara A parte de floresta É assim Parece banal Tal Mas é bem É E o fato dele Ficar trocando Esse estilo Eu Não cansa Fica muito Muito Dinâmico Pra ler Sim Gostei bastante Sim Fica bem Bem legal Bem legal Tô procurando a parte da cidade O que é quando eles chegam Pra pegar o parque Já mostrando Já E aí Jair As férias me fizeram mal Cara As férias me desligam Cara Totalmente A parte de noite A parte do gigante Da sombra Cara Isso aqui é muito legal Então assim Ele muda Ele muda Algumas coisas No estilo Assim Que são Sensacional Essa parte aqui É uma parte bem Bem dramática E Tenso Bem tenso Mas é isso Eu gostei demais E a leitura dele Ele tem o que Umas Trezentas Sei lá Duzentos 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 É Duzentos Cara Leitura rapidíssima Muito rápida mesmo Uma sentada Uma sentada Tipo É E assim É denso Não achando Que é uma leitura leve Ou que Sei lá Pouco descritiva Nem nada É muito bom Cara Eu te entreguei Na sexta passada Eu tinha lido ele Na quinta É E eu peguei Pra ler Na Acho que na Segunda Segunda Feira Cara Eu li ele Numa tacada Só Também Então Ah Eu esqueci de dizer Eu li o Véspera Eu queimei a Amargada Da leitura coletiva Que a gente vai fazer E aí no dia Que eu terminei De ler Véspera Eu peguei a HQ E matei o Matei o livro E ela num dia Olha Isso que é cura De ressaca De leitura O cara voltou Da ressaca literária É uma máquina É isso Vamos pegar De novo Biblioteca da Minha Noite Só pra dar um Não Não foi Biblioteca da Minha Noite O meu problema Foi fantástico O meu problema Foi o do Não A fantástica Já foi lá atrás Cara Nem vem Aquele do Artista Do Artista do Mundo Flutuante É isso Ah É O Não Mas ele foi o último Caramba O Meia Noite Foi antes É Não Então Foi uma sequência Boa Aquela Profundada Assim É Parece um Atrito Travando Tudo Caras Tem um detalhe Interessante É Do Cílio Pedrosa Ele trabalhou como Animador da Disney Né Cara Essas coisas Cílio Pedrosa Não É Tá no próprio Tá no próprio No próprio Na própria Orelha do livro Aqui Que E ele Ele trabalhou como Como Animador da Disney No Hércules Cara Olha que legal Nossa É A gente tem mais um É das antigas É das antigas É o Hércules Caramba Ele é Francês Esse cara Isso Ele é francês Ele é francês Tá Porque É legal Porque na hora que ele começa A fazer a O que pra mim Deu ficar a entender É que a descendência do pai dele É italiana Né Que ele fala De voltar pra terra Do pai dele E tal Não o Joaquim Lá O Luiz Né O Luiz Luiz Ele fala de voltar pra terra dele Aí tem até Os gestos Com a mão E tal É É Ele coloca Assim Porque ele não coloca Em italiano Né O que as pessoas falam Ali Ele inventa Um idioma Ali Na verdade Cara Na verdade Você lê assim Você não Manja de nada Você fala Cara Esses caras Esses caras São cigano Sei lá Sei lá De onde que eles vieram Né Mas Quando ele encontra Aqueles velhos Né Que o velho Fala uma expressão Pro Luiz E o Luiz Começa a dar risada Do nada O menininho não entende Né O Joaquim não entende Por que que o pai Tá rindo Mas é isso Só pra situar o pessoal Né O livro começa De uma forma Bem leve Assim Uma família Um pai Uma mãe E uma criança Então é o Luiz Não lembro o nome Da mãe Lise É porque ela aparece Bem pouco Né A Lise E o Joaquim Numa vida Bem tranquila Né Eles vivem No campo E aí assim Eles fazem tudo Por ali Eles cortam A própria lenha Eles produzem A própria comida Pegam Colhem ali Na floresta Próxima Aliás É bem idílica A fazenda deles É Então assim Tem uma nascente Ali Que tem uma piscina natural Onde eles nadam E tal Passam os momentos juntos Fazem piquenique Então assim Cara Uma vida Aquela vida no campo É Bem idealizada Assim né Porque também Não é assim A vida no campo Né A vida no campo É É puxada Né Mas É As partes boas Eu acredito Que são assim É que eles são As partes boas Exatamente Mas assim Tem a questão Da tranquilidade Da vida no campo Em relação Ao peso Da vida na cidade E tudo mais Então A gente Assim A gente Entende Né Lógico Essa parte Meio Lírica Nessa forma De mostrar Aquela vida deles Assim É uma vida muito boa Até que O Joaquim Inicialmente Né Começa a ver Três sombras Né Três pessoas Ao longe Assim Que eles não sabem Quem são Que tá vindo a cavalo E os três cavaleiros Assim Misteriosos Eles não sabem Quem é E o Inicialmente O Luí pensa Não É alguém que vai Já vão embora Né Algum viajante Estão passando por aí E na verdade Não vai Então essas três sombras Começam meio que A assombrar Aquela família Porque eles não sabem O que eles estão Fazendo ali E eles começam A ficar preocupados E a partir daí A Lise Vai atrás De uma Da informação De uma senhora Né Uma Uma vidente Uma sei lá Uma vidente Exatamente Uma vidente Da cidadezinha Ali da aldeia Da onde eles vivem Ali próximo E conta pra eles Conta pra ela Que as três sombras Estão vindo buscar o Joaquim Chegou a hora dele E que Eles como pais Precisam Aceitar isso Se despedir Não tem o que fazer Se preparar Pra deixar o Joaquim Ir embora Né E E aí assim Essas três sombras Elas representam a morte Cara É simples Né Tanto que A velha também vai Depois né Se entrega Porque ela sabe Que é a hora dela Então Só que Lógico De uma forma bem tranquila Ela faz a passagem Né E aí o Luí O Luí cai Na situação De que ele não aceita Ele fala Não Eu vou salvar Imagina Eu vou salvar nosso filho Essas três sombras Não vão seguir a gente Eu vou levar ele Pra onde precisar Né E a mãe Ela aceita Esse destino Né E fala Que ela já está preparada Que ela já se despediu Do Joaquim Mas que ela vai permitir Então que o Luí Tenha esse tempo Com o filho O tempo que for necessário Né E aí A gente vai acompanhar Uma jornada Toda uma viagem Que tem muito humor Também né Cara É contado de uma forma Muito Muito legal A relação Do Luí Com o Joaquim Daquilo que eles vão passando Durante toda a viagem Né A cidade O barco E tudo mais Então Basicamente é isso Né Isso aí É só o comecinho mesmo Porque é o começo Da jornada deles Mas depois O desfecho é É Eu acho que é bem Na verdade é assim Não é nem que A gente não esperava Né Cara Tudo bem A gente já está lendo A gente já está preparado Porque é Porque é que vai vir Né Mas Essa jornada dele A forma Como isso se dá Exatamente É muito legal Cara É muito legal mesmo E mostra Que assim A evolução dele Né Do Luí Principalmente É muito É muito interessante Então tá Acho que agora A gente pode entrar Nos spoilers Ô Fábio Ô Fábio Seu irmão está aqui Nos comentários Mandando Ah é verdade Mandando Mandando uns recados Aqui pra você Cara Tá comparando O cabelo Dos dois Aqui Muito bom E é isso Mais algum comentário Vocês Eu não vou ficar Falando sozinho Aqui não Cara É assim Vou falar Dos dois pontos Que eu não gostei Manda Eu acho Que a mãe Aceita Muito fácil Tá É assim A mulher fala E ela Tá bom Beleza Foda-se Meu filho Vai morrer E tá tudo bem Eu achei Eu não gostei disso Eu acho que Não seria assim Ficou muito Mas você acha Que não existiria Ninguém Que teria Essa reação Não Eu acho que Ficou muito Preguiçoso Sabe Cara O que eu Eu vai Não é um livro É Não Eu entendo Não Entendo o ponto Do Fábio Eu acho que assim É Eu acho que Sim Uma mãe poderia Assim Não é questão Só de aceitar Né A gente vai sempre Ter a tendência De que a mãe Talvez Vai ser mais apegada Ao criança Até do que o pai A questão nem é essa Mas Eu acho que Eu acho que é tempo mesmo É tempo De desenvolvimento Né No quadrinho O que ele queria desenvolver Era a relação do pai com o filho Do pai com o filho Então É Então assim Ele meio que vira uma chavinha na mãe É realmente É bem imediato Ele precisava ter livrado a mãe É Exatamente Ele faz Eu tenho que tirar a mãe de cena Mas eu achei que ficou meio Então assim Como a mãe É Cagando É O que me parece Que a mãe era uma Bene Gesserit Lá de Duna Né Ela foi falar lá Com a Com a Madre superior A madre superior Falou pra ela A visão que ela teve E ela aceitou Entendeu Eu peguei a referência Que ela morava Ou convivia Com aquela velha Em algum momento Quando a velha Dá o sinal pra ela Falar É isso mesmo Já sei Então Na hora que tem aquela discussão Dela com o Luiz Já vou procurar ela Não Você não vai procurar ela Não Eu vou procurar ela Aí ela vai E pega lá O diário da velha E traz Aí o Luiz Fica puto E fala O que você foi Tipo Não sei o que Mas ela acertou Todas as vezes Então A velha É aí que pega A questão de religiosidade Isso É a fé É a fé É a fé É o que ela usa Desculpa Pegou a fé dela E confiou totalmente Naquilo E você sabe Cara Que assim Nós temos hoje Uma relação Com a morte Nós Que eu falo A sociedade mesmo No geral Nós temos uma relação E isso independente Não independente de fé Também não vou generalizar Aqui Porque tem muita religião Que eu não estou por dentro Mas assim É Eu acho que nós Na nossa sociedade A gente lida muito mal Com a questão da morte Né De maneira geral Então assim As pessoas É Normalmente Não estão preparadas Para a despedida E E muitas Se desesperam Perante a possibilidade Dessa despedida Então eu acho que Isso é uma coisa Que também É Como isso está muito Enraizado Na nossa forma De ver A vida Fica mais difícil Quando você vê Alguém falar assim Não, tudo bem Ele morreu mesmo Ele vai morrer Eu até acho que Porque eu lembro De ouvir histórias E não lembro Assim Agora não sei Se eu vou associar Isso com pessoas Que viviam no campo Ou se é só Uma geração mais antiga Que tratava isso Com mais naturalidade Mas eu lembro Histórias De avós E de tios Mais velhos Que tratavam Com muita naturalidade Isso na minha família Assim Pessoas próximas Que tratavam Com muita naturalidade Que a criança Morreu Quando era Quando era criança Que o filho Morreu Quando era criança Isso Então tinha Uma coisa Mesmo Em que as pessoas Realmente aceitavam Que ok O filho morreu Mas vão vir mais Não que ele Não que ele é substituível Não é isso Mas a questão É que existem formas De lidar com isso E aí acho que Entra na parte da fé Independente se a pessoa Acredita que tem algo Depois ou não A questão não é essa Mas é a questão De estar muito resolvido De que a qualquer momento Qualquer um pode ir Tanto é verdade Que em algumas culturas O Anderson O Anderson O seu áudio está baixo Manda Anderson Desculpa aí cara Ah mas melhorou Melhorou Pode falar Pode falar Te cortei Não é que eu ia falar Só que em algumas culturas Tanto que a morte É celebrada Exato Exato Tem É na verdade É outra maneira De encarar É que é o lance Da naturalidade Das coisas A gente como O sindical Principalmente Não vou Não vou cair no erro De generalizar Mas pensando como Fato principal Até por conta De uma crença Judaico-cristã A gente transformou A morte Que é algo natural Em algo Extra natural A gente tirou Aquela Cara Você nasce Depois Acabou Não, não Não falo nem Do religioso Pós-mórtico Físico Cara Você nasce Você vive E você morre Isso é natural É É lógico É lógico Que dentro do natural A gente espera Que você morra Lá na frente Todo mundo Ninguém espera Morrer logo Ninguém espera Que alguém vai morrer logo Mas É aquela É aquela É que morrer logo É relativo Não, Jair Porque assim Não, sim, sim A gente pensa Na década de 50 Cara Foi no clube Que a gente compartilhou Até um Um pedaço de jornal Mulher Senhora de 42 anos É atropelada Porra Idosa de 42 anos É atropelada Idosa de 42 anos É a relação Que eu sempre zoolo É na idade média Você casava com 13 Tinha filho com 15 Morria com 30 Entendeu? Entendeu? Então assim É bem isso Então assim A gente aumentou Nosso tempo de vida Por uma série de fatores Tecnologia Ciência e tudo mais Exatamente Marcelo fez um comentário Bacana aqui Também tem isso Ele estava fazendo Bullying com o meu cabelo Então eu vou fazer o bullying Essa foto aí De quando ele tinha 18 anos Filho Nossa Pô Marcelo Aí Deve ter colocado Sei lá Deve ter colocado Um avatarzinho De anime Alguma coisa Só pro Fábio Não poder zoar Mas é isso Realmente Essa questão Da mortalidade infantil Também Lógico Ela era mais E assim Não E o texto Não é antigo A questão nem é essa Mas é que assim Existe mesmo A situação De que sei lá Na prática Na prática Ele precisava se livrar Da mãe na história Porque o que interessava Para a história Era o pai e o filho Então assim Ele virou uma chavinha Na mãe É um artifício É um artifício Que ele usou Exatamente Mas Eu até achei Que fez sentido Realmente Eu entendo O que o Fábio está falando Eu só me incomodei um pouco Você se incomodei É exato Entendi Eu falei assim Tá É só isso Ela não vai falar mais nada Da mãe é só isso Da mãe é só isso Da mãe é só isso Meninas brincando Olha o coração aqui Que aí eles veem lá As meninas brincando E a Lizzie cheia Eu sei E os dois começam a chorar Cara Sensacional Exatamente É isso Porque Vamos Vamos fazer o seguinte Vamos soltar os spoilers Para a gente poder entrar O Anderson já começou Não Ele falou De duas meninas No final Mas assim Ok Agora a gente vai entrar Não A gente está só falando de luto Calma Mas pode entrar no spoiler Agora que você acabou De contar a história A gente falou Beleza Tem gravado Tem gravado A gente tem que lembrar Que a gente está discutindo O quadrinho A gente está achando Que é lindo Vai ficar uma hora e meia Aqui falando Não 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 tem muito mais Ele é muito curto Na verdade Na verdade Ele é Cara É muito simples Basicamente é isso As sombras aparecem Ele resolve sair Na jornada com o barco Aí ele se perde O barco Cara Tem Então Tem um acontecimento legal No barco A prisão dele A prisão dele Do cara que é morto Então assim São umas histórias paralelas Que vão acompanhando ali Que também são muito bem construídas Tem os dois velhos No barco Que ele encontra Que são Da terra do pai dele Que sobrevivem à tempestade Que eu achei isso legal Que sobrevivem à tempestade Exatamente E aí tem o cara lá Chapadão lá O golpista lá Que está dando um golpe No capitão Traficante também Traficante De escravos E aí Tem a escrava Que ele está levando Que no fim Também acaba Matando o capitão Ela se vinga né Ela se vinga Exatamente E tudo isso vai culminar Naquela Naquela chegada dele É Naquela 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 chegada dele Naquele Pô Naquele Casebre Naquele pântano Exatamente Naquela Palafita né No pântano lá Em que um cara Cuida dele Essa parte Eu gostei muito Mas É a única parte Que ficou assim Um pouco estranha Parece o Parece que o vizir Do Aladim apareceu lá Disfarçado de mendigo E depois Sumiu né Porque na verdade É um cara Ao que dá a entender É um cara Que estava também Tinha chegado a hora dele Ele também estava Fugindo das sombras E ele acaba Fazendo ali Uma mandinga Para trocar de lugar Com o pai do Joaquim E ficar vivo Não trocar de lugar E rouba a vida Rouba a energia vital Do Joaquim Exato Na verdade Foi isso que Só que assim Ela fica no vidrinho né Fica no vidrinho A vida deles E ele vira Uma sombra Né cara Ele vira Uma sombra de ódio Que é o que ele fala Uma sombra de ódio Que é o que vai manter Enquanto você tiver ódio Você vai E elas nunca vão conseguir Chegar em você Assim você vai conseguir Proteger ele né Das sombras E aí tem a questão Né De que na hora Que ele não aguenta Mais mesmo O Joaquim É O Joaquim Fala Que já tá cansado Tá cansado E que O Joaquim aceita Que ele Exatamente Que é quando o Joaquim Fala pro pai Pai deixa eu ir Deixa eu ir né A gente tá cansado Não tem problema Tá tudo bem Eu tô cansado Eu tô cansado E já tá tudo bem Aí o Joaquim Acaba Né Decidindo que ele vai Com as três sombras Mesmo Na verdade O pai desmaia né O pai capota Ele apaga Ele apaga Exatamente E aí as sombras As sombras né Na verdade as três moças Chegam pra buscar ele E ele fala Não peraí Mas não era a vez Do pai ainda Então vamos resolver isso Aí eles vão atrás Do barão Que é o cara Que roubou a vida dele E E E tudo Toda essa passagem Eu gostei pra caramba Cara Até porque assim A partir dali O Joaquim Zerou né O Joaquim Tipo Tem só a despedida dele Ali e acabou E aí volta Pra um epílogo Pra esse epílogo Que o Anderson Estava comentando Que é Eu acho que é O que o Fábio Não gostou É isso Fábio Da vingança Da vingança do barão Eu gostei Eu achei que Ficou Estranho Estranho É Das três sombras Se meterem nisso Pra ajudar o moleque Sabe Então Eu achei Assim Eu achei que Não casou Na história Entendeu Elas não estão ajudando o moleque Eu entendi de outra maneira Elas estão pulindo o barão Porque é a vez É Não É a vez do barão Não é Então Na verdade Não é nem punição Elas só estão cumprindo Tipo Meu Você fugiu Você prejudicou o cara Mas a sua hora é essa Mas a sua hora é essa Essa vida no vidrinho Não é sua Exatamente Essa vida no vidrinho Não é sua Sabe o que me lembrou Cara De verdade Me lembrou muito Eu fiz uma analogia Vamos ver se é a mesma coisa Não, não, não Vai lá Manda lá Fala você Eu fiz uma analogia muito bacana Com as moiras É Sim, sim, sim Sim, sim Com as normas Os vikings também E são Que são as senhoras do destino As fiadeiras do destino Exatamente As fiadeiras do destino É o mesmo É o mesmo É o mesmo Uma associação que eu fiz É lógico que isso vem De todas as apresentações Da morte Ou Das personagens Mitológicas aí Que representam isso Mas A morte do Neil Gaiman Cara É Assim Sandman é muito sobre isso Sobre aquela relação Das entidades ali Dos perpétuos Principalmente Os dois Que estão ali mais ativos Na história É o sonho e a morte E tem os outros irmãos lá E a morte Normalmente Quando tem essas conversas Da morte Com o Sandman Eles caem muito Com o sonho Né Ela cai muito Nesse tipo de resolução Que as três sombras Deram pra essa questão Do barão Né Que assim É Elas estão ali Pra cumprir o papel delas Né E Independente dele ter achado Um artifício Pra burlar isso De alguma forma Elas vão ter que quebrar Esse artifício Então É aquela coisa de Não adianta lá É Por isso que me lembrou Muito de Sandman Você roubar As ferramentas Do sonho Pra tentar burlar Algumas leis Aí naturais Da nossa Do nosso mundo Né Porque o sonho Ia precisar Recuperar aquilo E a pessoa Ia tomar Então não é nem questão De se vingar Simplesmente Que no caso Do Sandman é Né Mas eu acho que A morte ali Chega uma hora Que ela fala assim Cara Não tem como resolver Isso aí Que você tá Tentando fazer E isso aí Que tá no vidrinho Não é seu Então assim Elas nem tão ligando Aí pro Luí Uma hora Elas vão ter que vir Comentou também Por quê? Porque no final Quando elas estão Terminando a perseguição Que o barão É atropelado Elas falam A gente não precisava Nem ter feito Tudo isso Porque já tava O destino Já era esse mesmo Já era esse Já ia acontecer Elas fizeram Aquele teatro Todo Mas já ia acontecer Se elas ficassem Lá com o Joaquim Ia acontecer alguma coisa Que o barão Ia atravessar a rua Ia acabar Ou de outra maneira Acabar hoje Então tipo Ele usou Um teatrinho A mais Pra normalizar Aí tem a questão De ajudar o Luí Né Tipo se ele morresse Simplesmente Sem a intervenção delas Onde que estaria o vidrinho Né Voltaria pra ele Não voltaria Então tipo assim Aí nesse ponto Elas falam Tá bom Deixa eu dar um boi Vamos ajudar esse pai Aqui vai Exato Foi isso daí Foi ajuda mesmo Essa aí foi a É a Deus Ex Machina Deus Ex Machina E resolveu E essa parte Do final Realmente Em que eles estão vendo As duas filhas Na verdade Nem quando eles estão vendo As duas filhas É quando eles mencionam Que eles vão fazer Um piquenique com as filhas Então você percebe Que ali Provavelmente Apesar de eles levarem A mesma vida Talvez tenha Algumas Talvez tenha Algumas coisas Que eles Deixaram De fazer Com Com as meninas Né Essa parte aqui Então provavelmente Assim Tem coisas Que assim Ah isso aí a gente Fazia com o Joaquim Ah não Vamos fazer piquenique não Então realmente Na hora que ela fala De fazer um piquenique Ela Eles voltam realmente Na memória ali Do Joaquim Os dois Ela começa a chorar Aí fala Não eu sei E aí eles ficam Abraçados ali Daí eles já começam A rir E a vida que segue Né Então tipo Você percebe Que a família Conseguiu ser feliz Apesar da Perda Né O que eu acho Que é Uma bela mensagem Né cara Tipo assim É exatamente esse lance De saber trabalhar Essa questão da perda Né A outra associação O que eu fiz É muito importante Vocês já ouviram Falar dos cinco estágios De luto Né É uma coisa De psicanálise Eles são Negação Raiva Barganha Decepção E até chegar Na aceitação E o Ele Só um parênteses Tem um quadrinho Da Marvel Quando matam Capitão América Que mostra Os cinco estágios Cara Deve ter ele Em algum lugar Na em cima Eu mostro depois Mostra os cinco estágios Cada herói Tendo um desses sentimentos Ah Que legal É sensacional É sensacional E o Capitão América Que não morreu Era um escuro Pra variar É isso aí Ah é Tá Mas então E aí O Luí Ele passa Por todos esses estágios Sim Até chegar na aceitação Entendeu Então Ela também Fez O Cílio Pedrosa Ele Ele fez Essa Analogia Né Junto Que leva no livro E o gatinho no final Hã? E o gatinho no final Ah é Tem o gatinho no final É verdade 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 Eu não lembro direito É É na hora É na hora Que ele É Tem um gatinho Logo que ele sai Pra fazer o piquenique Isso O gatinho tá na casa E sai andando E ele fala um poema Né Na verdade o gato entra na casa Né É O gato entra É na verdade O gato entra na casa Ele entra no jardim deles Aqui ó Isso mesmo E tem o poema Que é um poema O gato é o cachorro Ou o gato é o Luí Ou o Joaquim É O Joaquim Né E aí Cara Então Legal Eu acho que o gato É o Joaquim Pode ser Sei lá O gato é o cachorro Né O cachorrinho foi Cadê o O John Wick Nessas horas É Mas eu acho Eu acho que o gato Eu acho que o gato Tem alguma coisa mesmo Do Não 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 de ser o Luí Mas é uma É uma mensagem Do O Luí O Luí não Luí não Joaquim Joaquim Exatamente Joaquim Ah já Eu tinha feito um comentário Do Cílio Pedrosa Ele é francês Porque ele nasceu Em Fontier Só que os pais São portugueses Ah então O porquê de Joaquim E o porquê Que ele chama Cílio Pedrosa Não Até o Joaquim O Luí Beleza Mas o Pedrosa Né cara Pedrosa Pedrosa Francês Fala cara Alguma coisa Algo de errado Não está certo Nesse sobrenome Mas é isso Cara E o lance Do luto Do luto Aqui E da aceitação Sei lá Para mim Fica meio Claro Que ele deve ter Passado por alguma Coisa nesse Nesse sentido Porque Ele Puta velho Sei lá É aquilo que a gente já falou Eu não tenho Filho Não tenho como ter Esse nível De entendimento De entendimento Que você E o Fábio Mas Acho que a ideia Dessa Dessa Perda E saber lidar Com ela Aceitar ela E conseguir tocar A vida Cara Deve destruir o cara Pelo menos Assim É algo Que deve ser muito difícil Pensando por mim Lógico Como pai Mas Eu já conheci Pessoas Que perderam Crianças Muito jovens Dois Três anos Quatro Assim Já conheci Pessoas Que perderam Bebês O que já é Bastante Traumático Mas E aí Relativizando Muito a coisa Que o bebê Ainda você tem Eu acho que você tem Aquele trauma De tudo que você Poderia ter vivido Que você não sabe Com aquela criança Mas você não viveu Também E agora tem o trauma Daquela criança Com quem você Está vivendo E você já Criou memória Cara Que você já criou Memória De várias De vários Não Exatamente De várias coisas Que você já viveu Junto E de repente Você pensar Poxa Perdeu Então Pesado Pesado Não sei Não pesquisei essa parte Se o Círio Pedrosa Passou Por uma perda dessa Ou conheceu alguém Que passou por uma perda dessa E aí Tem possibilidade com isso Exatamente Para o cara sair do nada E criar algo assim É Para ele ter tido Essa 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 ideia De trabalhar isso Algo tocou nele Nesse sentido Alguma experiência Provavelmente ele teve Em que ele olhou e falou assim Caramba Seria interessante explorar Essa ideia Entendeu? Porque assim O escritor tem isso Não necessariamente Ele passou por isso Mas ele de repente Sei lá Viu uma matéria no jornal E falou assim Caraca Como assim Perder uma criança nessa idade E aí o cara começa Sei lá A viajar numa história Então aqui Na verdade Todo tipo de arte Que te faz sentir Alguma coisa O artista colocou Um pouco dele Naquilo Com certeza Senão seria vazio Entendeu? Sim Com certeza Não tem que nada Quando você vê alguma coisa Então Eu nem acho que o cara Como eu falei Tipo Eu nem acho necessariamente Que ele viveu Mas ele teve proximidade Com a situação Com a situação Entendeu? E ele ficou Ele sentiu Empatia Pela situação E aí acabou Acabou Desenvolvendo alguma coisa Tá legal, gente E diga-se de passagem Uma bela Bela obra, né? Então assim Fica Pra todos aí Como é que indica as coisas? Cara Isso aqui é coisa top Eu não tenho culpa Você não gosta, cara Eu só Indiquei Coisa top Até agora Pra tirar a fotinha Fantástico Vamos registrar Ah é, o Del Segura o seu aí Segura junto aí No livro Del, faz aqui Aponta pro livro aqui Tá bom Aí, ó Mas cara Realmente É uma excelente obra Publicada no Brasil Pela Quadrinhos Na CIA Da Companhia das Letras E aproveitando também Pra agradecer A Companhia das Letras Que é parceira Do nosso clube literário Então Esse aqui nem foi Um dos livros recebidos Aí na parceria Mas a gente faz questão Acho que a gente Não chegou a ganhar Esse livro Não, não Esse aqui não Comprei na promoção Que eles fizeram É Mas assim É uma coisa que E mesmo não sendo Então aqui Assim Isso aqui não é publi Né galera Não é nada Mas é A gente Também procura Prestigiar Porque cara O catálogo Da Companhia das Letras É absurdamente bom Né cara Então Dá gosto Dá gosto De poder É O próximo sim É Mostra o meu aí Que tá com você Anderson Pô Peraí Pô Anderson Olha lá Olha lá Pega ali Olha lá Já fica Já fica A foto pro próximo Não Mas é isso aí Então assim Vale a pena É muito legal Então deixar aqui Um agradecimento Pra Companhia das Letras Por essa parceria Porque realmente É algo que tem Ajudado bastante a gente Até a escolher coisas E manter o nosso O nosso ritmo De leitura Eu acho que foi uma coisa Que deu bastante gás Pra gente Então é isso O Fabião Ele é chatão Mas pra mim Só fala a verdade Eu penso que se não tivesse eu aqui Vocês vão ficar falando bem de tudo Só fala a verdade Caramba O Anderson ligou a honestidade Nos 100% Vamos lá Papo sério A gente pegou muita coisa ruim De verdade Puta O biblioteca da minha noite É horrível É tão ruim que o cara Saiu do grupo Né? Não, ele não é ruim Ele não é ruim Ele precisa melhorar Uns 30% Pra ficar ruim Não discordo Eu não achei péssimo Não, eu não achei péssimo Não, cara Vamos lá Não é tão ruim não Então vamos lá Mas é uma leitura Não, mas é a leitura Que menos encaixou pra gente Não, não De fato Pior do que ser horrível Ou muito bom É ser médio Ele é médio Ele é médio Mediano Daquele ponto Tudo que a gente falou O livro é meia boca Mas ele é bem escrito Ele não traz de nada Mas a narrativa é boa Enfim Não agrega Não traz de nada Ele tirou 5 e passou Ele tirou 5 e passou Só que assim Pra mim Pra mim Como leitor Cara, você tá sendo sensacional Essa troca que a gente tem Porque, velho Eu nunca leria ele Eu nunca leria lá O artista flutuante Eu nunca leria Fantástico, tá ligado? Eu nunca leria O Asmove O Padre deseja Que ele tivesse lido Fantástico É, o retrato Não, o retrato De Dorian Gray Cara, tem vários clássicos Que a gente tem lido Que talvez não entrariam É, talvez não entrariam Na lista De alguns de nós Aqui O Fantasma É sensacional, velho Olha lá o comentário do irmão Tá vendo? Ele, chatão Imagina, cara Conhece há mais tempo Do que nós, né, cara É verdade Você imagina Se ele tá falando Quem sou eu Pra discordar, cara Jamais Pessoal Deixar aqui, então Um agradecimento A todos Que nos acompanharam A todos que Porventura Assistam esse vídeo Depois E fica aqui Um convite, então No dia 10 de agosto Tem a live Sobre o problema Dos três corpos E deixa um gostinha Pra gente Se gostou do vídeo Pode deixar um Um desgostinha Se desgostou Não tem problema A gente agradece E tamo junto Esperamos vocês aqui Na próxima Valeu, galera